Salve, bem-vindo a Record News Espírito Santo, bem-vindo ao programa Maiores e Melhores. Veja bem, todo mundo me pergunta qual o segredo do sucesso. Eu não penso muito para responder, porque eu já sei a resposta na ponta da língua. O segredo do sucesso está em você, na sua mente, no seu desejo, e você precisa estar aberto para ele. Você tem que desejá-lo acima de todas as suas forças. O que você precisa é definir o que é sucesso para você. Portanto, essa é a sua meta. Você é aquilo que você pensa. Veja agora os nossos destaques. Você sabe o que é economia criativa? Ronald Carvalho explica. O diretor-presidente da Biminas, Maurício Ribeiro, e os 25 anos da empresa, o economista César Augusto Gomes, fala sem censura sobre a economia brasileira. E Lucas Zoton, presidente do Grupo Zoton e vice-presidente da CNI, fala a verdade sobre a crise na nossa indústria. No ar, maiores e melhores. O melhor programa business da televisão, Capsaba. Muito bem, agora o nosso consultor Ronald Carvalho. Ele fala do marketing do bem. Marketing do bem. Isso existe. Muito bem, Ronald. Você vai ter que explicar direitinho o que é o marketing do bem. A economia criativa assume um apelo cada vez maior nas economias capitalistas desenvolvidas e em desenvolvimento. Este mês, sai artigo meu sobre o tema na revista Sim. E Vladimir Godoy entrevistou o artista Duda Penteado, brasileiro residente em Nova York. Ele andou por aqui com o apoio do Instituto Sincades e da Prefeitura de Vitória. Cada vez mais, a cultura assume um papel importante na economia. O empreendedorismo, também apoiado pelo SEBRAE, cresce entre intelectuais. Nas áreas de arte, publicidade, produção gráfica e cinematográfica, design. E tudo aquilo que nos leva ao que estamos chamando de indústria sem chaminé. Textos da professora Ana Carla Ferreira, da FGV de São Paulo, no Google e no YouTube, mostram como este chamado marketing do bem se conceitua e evolui. Predominam nesta área, claro, os jovens. No centro de Vitória, uma nova rua da cultura, rua Nestor Gomes, continuação da Duque de Caxias, revigora o centro, com projetos nas artes cênicas, artes plásticas, ONGs de apoio a empreendimentos culturais. Uma verdadeira revolução empresarial e cultural. Bom isso. O Brasil precisa de cultura. O Brasil precisa de empreendimentos limpos, ecologicamente falando. E mais do que nunca, nosso Estado e nossa capital, um desenvolvimento a observar e apoiar. Ronald, como é bom ver essa revolução cultural, principalmente aqui no nosso Estado. Mas, olha, homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, arte é arte e marketing é tudo. Agora comigo, Lucas Zotom, presidente do Grupo Zotom e vice-presidente do CNI, Confederação Nacional da Indústria. Lucas, obrigado pela sua presença aqui em Maiores e Melhores. Eu que agradeço, Vladimir. Ok, muito bem. Eu acho que não é um momento agradável de se fazer uma entrevista para falar sobre indústria, economia. As coisas não estão indo muito bem. É, realmente, Vladimir. Se nós analisarmos a economia brasileira, nós estamos numa recessão técnica, porque são dois trimestres seguidos negativos. Quando analisamos a indústria brasileira, são quatro trimestres seguidos negativos. Então, nós estamos formalmente numa recessão industrial. E a tendência, eu diria que não é de uma melhoria, mas sim de parar de piorar. Então, as notícias são boas, principalmente devido aos resultados que a gente prevê que possam acontecer nas eleições agora de 2014. Então, se 2000, esse ano de 2014 é um ano praticamente perdido, com o crescimento do PIB 0,3, o ano que vem não vai chegar nem a 1, eu diria que nós vamos ter dois anos, praticamente, que o Brasil vai estar parado. O pior resultado dos BRICS. É, isso é péssimo para a nossa economia e péssimo para o brasileiro. Interessante, você falou sobre essa questão da eleição, um ano, 2014, ano de eleição. Agora, isso não reflete na eleição, né? Você não vê isso refletindo na eleição. É, o povo brasileiro, ele vota de maneira imediatista, conforme o presente. Nós temos que reconhecer que nós não temos muita cultura, nós brasileiros, nós só temos sete anos de estudo, e mesmo assim o estudo não é de alta qualidade, diferente de outros países, que a média é 13 de alta qualidade. Então, o povo brasileiro tem dificuldade de discernir o que é causa, o que é efeito, o que é problema. Então, ele vota baseado na sua percepção pessoal inicial e não pensando no bem do todo e quem tem melhores condições, vamos assim dizer, de resolver o problema de maneira mais definitiva. Então, por isso que muitas vezes a gente vota de maneira equivocada. O brasileiro, ele vota olhando para o prato que ele tem na frente dele, só e mais nada, né? É, exatamente. Você vê que a candidata que é líder nas pesquisas, ela se mantém por conta do Bolsa Família, né? Então, é algo que a gente, quando avalia, verifica que é um voto pessoal de uma dificuldade pontual do eleitor e não de uma visão de qual o melhor para o nosso país. Você falou em Bolsa Família, a economia, as contas do governo, elas andam tão mal que a Caixa paga a Bolsa Família e o governo não consegue repor esse dinheiro que a Caixa está pagando para aquelas pessoas beneficiadas. Isso é um sintoma gravíssimo, é ou não é? Sim, olha, o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, estava dando a sua receita de bolo para o Brasil sair do zero, pelo menos crescer 2% a 3% e se quisesse poderia até 4%. Primeira coisa que ele falou, para crescer na faixa de 2% até 3%, primeira coisa é segurar os gastos públicos, coisa que o governo não consegue. Segundo, teria que liberar o câmbio, que também não está conseguindo. Terceiro, investir maciçamente e rápido, de maneira eficaz, na logística, que também não consegue. E quarto, gerar confiança nos empresários brasileiros, que também não estão conseguindo. Então, infelizmente, o 2%, 3% e muito menos o 4%, a gente vai conseguir em curto, médio espaço de tempo. Agora, como é que a nossa previsão caiu? Ela despencou, PIB, inflação, não, só a inflação que subiu, mas o PIB despencou. A previsão cresceu em 0,3%, para o ano que vem é na faixa de 1%, quer dizer, até menos de 0,3%, quer dizer, vai ser dois anos perdidos. E inflação vai ficar na faixa de 6%, 6,5%, taxa Selic 11% e o dólar, a tendência é a bolsa cair e o dólar subir. Quer dizer, não é algo muito bom para a nossa economia, mas eu tenho dado sugestões para a classe empresarial o seguinte, para o ano que vem nós temos que trabalhar muito mais para ficar no mesmo lugar, temos que fazer previsões de crescimento de 10%, 20%, 30%, para que se der tudo errado e ficar no zero, está bom demais, zero a zero é goleada. Então, nós temos que torcer para esses próximos dois anos passarem rápidos. Muito bem. Lucas, eu ainda tenho uma perguntinha para você. Antes, porém, eu tenho um recado para os empresários do setor de comércio exterior. A importância do planejamento estratégico no avanço de uma empresa já não é novidade para ninguém. A logística é, acima de tudo, um fator muito delicado, que requer muita atenção de quem quer ter o seu próprio negócio. Por isso, é imprescindível que um bom trabalho seja executado nessa área. As melhores soluções em logística você só encontra na AG TradeLog, que soma tecnologia de ponta com toda a sua experiência de mercado para atender cada vez mais os seus parceiros e clientes. Portanto, dê atenção que a sua empresa merece. Entre em contato através do número 3082-7707 ou acesse agtradelog.com.br e saiba mais, muito mais, mesmo. Muito bem. Agora, para terminar, a nossa última perguntinha. Quando é? Em que ano? Quero ver se você acerta isso. Em que ano que nós vamos virar uma Venezuela? Olha, Vladimir, eu não tenho bola de cristal, não. Mas dizem os especialistas que a gente não está em boas companhias aqui na América Latina. Em vez de preferir a gente ficar com o Chile, com a Colômbia, ou mesmo, se falar em nível mundial, ficar com os Estados Unidos, Alemanha, a gente está só se juntando a Bolívia, a Argentina, Venezuela, Cuba. Então, eu acredito que a gente tem que buscar melhor as nossas companhias para a gente crescer. É, buscar um parceiro bem melhor. Lucas, obrigado pelas suas considerações. E, olha, gostei. Volte sempre. Está ok? Ok. Eu que agradeço mesmo. A seguir, um papo sobre economia sem censura com César Augusto Gomes. Eu volto para você daqui a pouco em Maiores Melhores. Até já. Tchau. 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 Tchau.